Oi meninas, voltei! E dessa vez é pra mostrar o tutorial pra vocês do passo a passo usando a linha Umidines Onduladas. Pra vocês verem como a Muriel pensou em tudo, 37% das mulheres brasileiras são onduladas como a gente. Se você ainda não sabe se o seu cabelo é ondulado ou não, acesse o link que vai estar aqui embaixo na descrição onde eu explico tudinho sobre a linha Umidines Onduladas. Lembrando meninas, que essa linha contém todos os ingredientes essenciais do seu cabelo. Conte com a luta de arroz, dequantenol, amigloásticos, óleo de lícina e vitaminas pra saúde do seu cabelo ficar maravilhosa. Então vem comigo, acompanhe o passo a passo pra você também ter esse resultado incrível. O primeiro passo pra você arrasar com suas ondas é o shampoo. Ele vai limpar sem agredir e abrir as cutículas do cabelo, preparando para os nutrientes da máscara. Depois de massagear o foro cabeludo, enxágue com água morna ou cria e retire o excesso de água dos cabelos com o auxílio de uma toalha. Separe os cabelos em mechas e aplique a máscara da raiz às pontas. Deixe descansar por 15 minutinhos. Agora, enxágue com água morna ou fria e, mais uma vez, retire o excesso de água dos cabelos com a toalha. Agora é a vez do condicionador desembaraçante. E deve ser aplicado também em mechas. Você vai perceber que maravilha que é ver seus dedos deslizarem com o fim do embaraço. Passe de maneira uniforme por todo o cabelo e deixe descansar por 3 minutos. Chegou um dos momentos mais incríveis da linha, o ativador de ondas. Com os cabelos úmidos ou secos, separe as mechas e modele as suas ondas do jeito que você quiser. E, ah, o ativador de ondas é sem enxágue, viu? Vocês viram que é bem simples, né, meninas? Se você também tem orgulho dos seus cabelos ondulados que nem eu, então dá o like no vídeo, compartilhe com as suas amigas que também tem o cabelo ondulado. E não esqueça de ativar o sininho para receber todas as novidades da Brilha. Um beijo e obrigado pela companhia. E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti